Olá, prezados companheiros. Olá, prezadas companheiras. Queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, o governo Bolsonaro anunciou o início do pagamento do chamado Auxílio Brasil. Olha, gente, é impressionante a repercussão no país. Os números são assustadores pela quantidade de famílias que não foi contemplada, pela quantidade de famílias que ficou fora desse novo programa criado pelo Bolsonaro. Eu vou passar aqui alguns números para vocês, para que vocês possam ter esses números. Mas é muito importante também que vocês possam acompanhar conosco essa matéria. Então, vamos lá. No ano passado, no auxílio emergencial, nós tivemos no Brasil 43,9 milhões de pessoas que foram beneficiadas pelo auxílio emergencial. Vou repetir, gente, vou repetir. Nós tivemos no ano passado 43,9 milhões de pessoas beneficiadas com algum tipo de ajuda. Agora, o governo anuncia um programa onde apenas 14,6 milhões de pessoas serão contempladas. ou seja, cerca de 30 milhões de pessoas, 29 milhões e 600, 29 milhões e 300 mil pessoas não serão contempladas pelo programa. E é evidente que isso terá um impacto enorme. Deixa eu trazer alguns dados aqui para vocês. Por exemplo, na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, nós tínhamos 2,106,264 pessoas que receberam o auxílio emergencial. Agora serão 512 mil. Só em São Paulo, 1 milhão e 593 mil. 1 milhão e 593 mil, 1 milhão e 593 mil, 826 pessoas que não serão atendidas. Vou repetir, na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, 2,106 milhões recebeu. Agora serão 512 mil, porto Alegre, porto Alegre, porto Alegre, porto Alegre, 213 mil, 103 pessoas receberam o auxílio. Agora serão 50 mil, 695. 162 mil, 162 mil, 148 pessoas não receberão o auxílio. Impressionante isso, gente. Das 213 mil, 213 mil pessoas que recebiam o auxílio emergencial, somente 50 mil serão contempladas por esse novo programa. Então, os números falam por si só. Os números falam por si só. Vejam, por exemplo, aqui uma cidade como Aseguá. Uma pequena cidade do Rio de Janeiro, Aseguá. Eram 1.108 famílias, agora serão 197. 911 famílias ficaram fora do programa. Vamos pegar, por exemplo, aqui uma cidade da minha região, Bagé. Bagé eram 21.768 famílias. 21.768. Agora serão 8 mil famílias. 13.696 famílias não serão beneficiadas com o programa. Então, isso dá uma noção, que o Júlio Lima está falando aqui. De 4.198 pessoas em São Cepé, 3.156 serão excluídas. Então, os números são muito, 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 muito contundentes. Pega aí, por exemplo, cidade de Charquiades. Eram 4.278 famílias. Agora serão 1.368 famílias. 2.910 famílias serão excluídas. Jefferson Leite, como é que está aí, meu amigo Jefferson Leite? Vamos pegar aqui, Alegrete. 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 Capicho? E Alegrete eram 12.914 famílias. 12.914 famílias que recebiam auxílio emergencial. Agora, com o novo programa do Bolsonaro, serão somente 2.077 famílias. 10.837 pessoas não serão beneficiadas. Então, 12.914 caíram para 2.000 pessoas no Rio Grande do Sul. Alô, pessoal do Rio Grande do Sul, meus amigos e minhas amigas ou de alguma outra cidade que nos acompanha, especialmente do Rio Grande do Sul, eu tenho aqui os números, e tenho também aqui as 20 maiores cidades do Brasil que são beneficiadas, foram beneficiadas com auxílio emergencial. Então, se vocês quiserem, é isso aí. Alegrete de 2.914 para 2.077. ficaram de fora 10.837 famílias. Coloque aí para mim, se você quiser que eu possa informar aqui os números sobre alguma outra cidade. é só nos dar aí a informação que a gente pode colocar para vocês. Rui Antunes do Alegrete. O Alegrete já tem aí as informações do Alegrete de 2.940. Sapucaia do Sul. Sapucaia do Sul, minha amiga Carla Fernanda. Sapucaia do Sul. Deixa eu achar Sapucaia do Sul aqui para a gente poder ter uma noção. Sapucaia do Sul. Sapucaia, nós vamos ter aí um número de... Nós tínhamos em Sapucaia do Sul, Carla. Nós tínhamos em Sapucaia do Sul 22.475 pessoas 22.475 pessoas contempladas. Agora serão 4.616. Agora serão 4.616. Famílias excluídas 17.859. 17.859 pessoas em Sapucaia que não serão contempladas. Canoas, minha querida Vera. Canoas. 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 Uma cidade grande. Canoas nós tínhamos 55.593 55.593 pessoas contempladas com auxílio emergencial. Agora serão em Canoas 11.199. 44.394 ficaram de fora. 44.394 ficaram de fora. Então é... Vocês vejam que praticamente 80% com certeza, Manoel. Com certeza vamos atrás. Norton Vard. Vamos ver em B, Norton. Vamos ver em B. Em B. Em B. Em B nós tínhamos 5.389 famílias. Agora serão 892. 4.497 pessoas ficaram de fora. Então isso aqui mostra que o governo Bolsonaro de fato não tem nenhuma responsabilidade. Não tem nenhum compromisso, Raul. Vila Verde. Nós vamos disponibilizar aí nas nossas páginas, nos nossos sites, os links, para que você possa pesquisar a sua cidade e a gente poder fazer com que essas informações possam chegar até a população, né? De cada município. me diga aí a cidade onde você está acompanhando, me diga aí como é que está chegando para você a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo e a gente vai fazer aí um trabalho forte de divulgação, de denúncia, porque não é possível que esse governo esteja brincando com a vida das pessoas. Quando o Bolsonaro está lá passando de moto em Dubai, o povo voltou a conviver aí com a fome em larga escala, né? Em larga escala. A alegria é uma situação gravíssima, né? Então, eu acho que é muito importante a gente poder ter esses dados, ter esses números e poder fazer a denúncia, né? Fazer a denúncia para que efetivamente as pessoas possam acompanhar o nosso trabalho, acompanhar a nossa luta e ajudar na denúncia sobre essa essa ação criminosa do governo Bolsonaro, né? Você vê aí, por exemplo, São Paulo, eu já falei, né? Eram 2 milhões e 106, sobraram só 512 mil. Rio de Janeiro era 1 milhão e 314, sobraram 300 mil. Santa Maria, Fátima, nossa cidade, Santa Maria, nós temos aí uma situação que é é assustadora. Nós tínhamos 41 mil, Fátima, 41 mil, 751 pessoas, no ano passado foram 40, praticamente 42 mil pessoas que receberam auxílio emergencial, esse ano serão 8 mil e 700, 8 mil e 700. 33 mil, Fátima, 33 mil e 51 pessoas ficaram de fora Paulo Quadrado, na nossa cidade, né? Nós temos aí 33 mil. Regina Costa, Dom Pedrito. Vamos ver Dom Pedrito, Regina, como é que está a situação dele, Dom Pedrito? Dom Pedrito, nós tínhamos aí um número de 6 mil, 6 mil 681 pessoas contempladas, agora são 2 mil 331, 4 mil 350 pessoas, 4 mil 350 pessoas ficaram de fora em Dom Pedrito, do chamado Auxílio Brasil. Mais de 4 mil pessoas ficaram de fora, né? Criciúma, eu não tenho os dados, Rafael. Eu só tenho aqui os dados do Rio Grande do Sul e dos 20 maiores municípios do Brasil. Então, eu não tenho aqui os dados sobre Criciúma, né? Tenho todos os dados aqui das cidades do Rio Grande do Sul e dos 100 maiores municípios do Brasil. Jaime, Uruguaiana. Uruguaiana deve ser uma coisa devastadora, né? Uruguaiana deve ser uma coisa assustadora, Jaime. Conheço Uruguaiana, sei a dificuldade que é Uruguaiana. Uruguaiana, nós tínhamos aí, olha só, gente, Uruguaiana, nós tínhamos 21 mil 340 pessoas contempladas e agora são 7.292 14 mil e 48 pessoas ficaram de fora. 14 mil pessoas ficaram de fora, Jaime, né? 14 mil pessoas. Inércio, eu vou ver Santa Rosa aqui, Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa, eram 8.530 famílias, inércio, Santa Rosa eram 8.530 famílias, restaram no programa 1.480 7.050 famílias, 7.050 famílias de Santa Rosa vão deixar de receber o auxílio emergencial, o auxílio Brasil. Então, eu tenho aqui os dados, os números não mentem, os números falam por si só. Eu vou pedir para o nosso pessoal colocar aí no Facebook, colocar no nosso site, o link nas cidades, e aí vocês vão poder ter esses dados. Mineros está falando sobre a CPI das viagens do Bolsonaro. Não tem nenhum sentido, são escandalosos, escandalosos essas viagens. Passo fundo, Luciane, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, Lucio, de Assis. Eram 3.392 famílias, testaram 1.146, tiraram 2.246 famílias, Lucio. Tiraram mais de 2.000 famílias do programa em São Francisco de Assis. Passo fundo, Passo fundo, Passo fundo, nós tínhamos aí Passo fundo, eram 26.329 famílias foram excluídos de Passo fundo, ficaram 5.944, foram excluídas de Passo fundo, 20.385 pessoas. 25.345 pessoas. Caciqui, Caciqui, Fátio, Caciqui, Caciqui, nós tínhamos em Caciqui, 2.000 famílias contempladas foram excluídas 1.362, 1.362, sobraram 638, sobraram 638, 638. Erexim, Malvino, Erexim, Erexim eram 11.518 famílias, 11.518 famílias, restaram 1.688, 1.688, foram excluídas em Erexim 9.830 9.830 pessoas. 9.830 pessoas. Então, isso aí é revoltante, né? É revoltante a gente observar o desrespeito em que esse governo trata o povo brasileiro, especialmente na hora que a gente mais precisa. Dark de Leão é de Caciqui, a Fátima Leonardo é de Caciqui também, né? Os números, gente, os números falam por si só. Alguém me perguntou aqui, Belém do Pará, Belém do Pará eram 359 mil, restaram 118, foram retiradas 200, 241 mil pessoas, 241 mil pessoas deixaram de receber o benefício, tá bom? Então, gente, ó, eu vou ficar aqui na denúncia, vou aqui pesquisar mais números pra manter vocês informados, fiquem ligados, vamos denunciar isso aqui, eu vou botar nas nossas páginas aqui todas as informações necessárias, coloque aí o hashtag Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro, informe a cidade da onde você tá acompanhando a nossa transmissão, quer saber a cidade, né? Você que já compartilhou, compartilhe, você que não compartilhou, dê o like, nos informe, a cidade, tamo junto, vamos continuar junto na rede da resistência. Obrigado.